O relator do projeto de lei complementar de autoria do Executivo foi o deputado Milton Obos, do PSD. Atualmente, o SCPREV complementa o benefício a ser pago pelo regime próprio de Previdência Social do Estado apenas aos servidores públicos de Santa Catarina, sendo administrado pelo IPREV. Com as alterações propostas pelo projeto, o prazo de adesão ao plano será ampliado e ainda vai possibilitar a realização de convênios com as prefeituras que quiserem participar do fundo para a redução de custos nos municípios. Nada é impositivo, mas as prefeituras, às vezes de porte menor, elas têm custos altos para manter o seu fundo e elas podem aderir ao SCPREV transferindo esse gerenciamento, o que vai trazer agilidade e economicidade tanto para as prefeituras quanto para o SCPREV, porque vai diluir seus custos de forma diferenciada. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB que obriga os estabelecimentos comerciais de Santa Catarina, com área a partir de 10 mil metros quadrados a disponibilizarem fraudários para os clientes. Outro projeto aprovado foi o do deputado Manuel Mota, também do PMDB que visa combater a dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O projeto proíbe o uso de pneus inteiros como corpo de proteção contra a colisão em pistas de karte, autódromos, estacionamentos, garagens e outros espaços semelhantes ao ar livre. O relator da matéria foi o deputado Gabriel Ribeiro, do PSD. Nós estamos aí dando mais garantia para a saúde pública catarinense. Os pneus em pistas, em estacionamentos, garagens, ao ar livre, eles colocam em risco a contaminação do mosquito da dengue, a Aedes aegypti, que pode proliferar dentro de águas que são acumuladas nesses espaços. E com o projeto de lei que nós aprovamos aqui na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa hoje, nós proibimos em Santa Catarina que os pneus sejam colocados nesses espaços. Os parlamentares também aprovaram uma medida provisória que faz adequações na nomenclatura de funções da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Algumas mudanças são necessárias após a extinção da Coab e outras para adequar o governo do Estado à nova política do Sistema Único de Assistência Social. Autoriza o governo a criar duas diretorias, três gerências na diretoria habitacional da Secretaria de Assistência Social para contrapor a mais de duas dezenas de cargos comissionados que tínhamos na Coab. Nós vamos tratar com cinco pessoas aquilo que era feito por mais de 20 na Coab, numa economia de custeio de mais de 58 milhões de reais. E também a medida provisória também adequa à nomenclatura de algumas gerências da Secretaria de Assistência Social à Política Nacional de Assistência Social para facilitar o acompanhamento e a entrada de recursos do governo federal na Secretaria de Assistência Social de Santa Catarina.